a a a o que mais poderia ser? eu tenho que ser imaginado em 10 a gente corre aqui de novo que nem eu falei vai pegar as chaves aqui agora que o bicho vai pegar pessoal e a escuridão já vai começar a me incomodar até amanhã isso aqui isso aqui que eu combinei pega essa chave essa chave o que a gente faz? a gente abre aqui já faz aqui para cortar caminho então abriu aqui liga a lanterna aqui 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 é um depoimento explicando o que aconteceu um negócio ligando sozinho esse jogo é bem tenso mesmo viu pessoal isso aqui tem escuridão não tem pode sair beleza saí aqui não precisa a gente tem que ouvir abri aqui primeiro a porta aqui é um porta caminho vocês vão ver onde que eu vou sair aqui ó lanquei a porta pronto vamos para cá agora entrou aqui a gente pega isso aqui que é importante vocês vão entender para que serve volta para cá não me engano acho que a gente vai ter que encontrar a senha primeiro né vamos para cá mesmo não eu não encontrei a senha ainda coloco o vidro aqui ó beleza dá para passar tem escuridão pronto aqui a gente vai encontrar o hidróxido de hiperóxido que é muito importante o puzzle mais difícil do jogo beleza só nessa área aqui a gente pega só essas coisas tá volta para cá volta para cá vem aqui ó vai ter que pegar assim em outro lugar a gente poderia voltar pessoal mas eu não acho recomendado não principalmente que o bicho está na espreita aquele bichão lá cego se aparecer escuridão você segura ela ao máximo tá as vezes ela aparece o que menos imagina tá livre posso vir aqui abre a porta entrou pronto outra dica importante nunca vá nessa porta aqui ó nunca entre nela porque eu vou mostrar para vocês tá ouvindo o bicho se arrastando é um monstrão lá o bicho cego entra aqui o bicho tá aberto escuta se tem escuridão ó aqui engana um pouco tá pessoal porque você acha que vai ter um barulho de monstro mas na verdade é aquela porta ali que engana o que que a gente faz aqui pessoal a gente pega essa chave a gente pega se eu não me engana a senha a gente pega se eu não me engana a senha tá volta pra cá o bicho ó escuridão tá aqui ó olha o barulho dela pessoal esse é o barulho da escuridão que eu queria mostrar pra vocês quando acontecer isso quando acontecer isso o que que a gente faz a gente vai perceber uma coisa você tem que ficar enrolando pra ir embora a gente volta aqui ó não vai ter escuridão bom a gente que ela só fica numa área você dá um tempo aqui ó espera o coração dele ficar mais calmo a gente tem escuridão ó não tem ó o barulho do motor a gente volta lá quer ver ela não vai tá mais lá eu já percebi uma coisa pessoal ela gosta de ficar te circando não saiu escuridão a gente pode sair bom só das escadas aqui vocês sabem onde que eu tô né naquela loja a gente vem pra cá ó abre aqui abrir o que aqui que a gente faz a gente vem até o fundo o negócio vai ter que usar essa chave aqui ó usou vai cair um negocinho aqui a gente aproveita pega a chave pegou a chave pessoal a gente tem que pegar a chave também a outra chave tá as duas chaves a chave que a gente vai usar na porta e a chave de ferramenta a gente volta pra cá não adianta ir pra galeria ainda porque a gente não sabe a senha a gente vem aqui e entrar nessa porta aqui pessoal é a chave a gente pode entrar abriu escuta se tem escuridão não tem nada tá livre beleza podemos entrar essa porta aqui é mais difícil de encontrar na minha opinião tá pessoal ela é muito escondida ela engana aqui tem uma gravação vou pôr pra vocês ouvirem do depoimento do dono da loja misteriosamente tá falando aqui ó se não me engano vai ter a senha do puzzle é isso mesmo aí aparece escuridão bem na minha cara ele é mais forte que segurar a porta ele é mais forte que todos pessoal então ele consegue segurar a escuridão e é justo aqui que você entra olha a escuridão tá aqui do outro lado tá vendo pra ajudar acho que tem que ficar enrolando aqui até ela ir embora é sempre assim o jogo tá pessoal não adianta você sair correndo aqui desesperado entrando a porta que ela vai te engrir outra dica bem importante pra saber se tem escuridão do lado de fora o coração dos personagens fica acelerado indicando que tem alguma coisa ruim ó não tá acelerado tá vendo que eu não posso entrar entra aqui não sei se eu vou conseguir passar esse episódio com todos os vídeos tá pessoal já deixo aqui bem claro isso principalmente que é muito difícil passar com todos os vídeos nesse jogo pronto pronto agora eu posso entrar aqui vai ter uma vou usar a chave primeiro vai ah desculpa é a copper a gente usa a copper era aqui que a gente usava aquela chave pronto vai ter uma cutscene aqui ó o espelho quebrado uma tv fora do ar escuro essas coisas aqui que não é necessário vai checar a área escuta aqui sempre ó se tiver escuridão a gente entra aqui aqui a gente vai pegar duas coisas muito importante pessoal que são fundamentais pra gente conseguir fazer o que precisa a primeira a gente tira da tomada tira da tomada a gente pega a lâmpada tá é pra isso faz isso aqui ó tudo isso pra pegar essa lâmpada aqui não bom pegou a lâmpada aqui que a gente faz mais aqui que é muito importante pra você o personagem não morrer entra aqui nessa porta entrou o que que a gente faz pega a comida morta de animal morto aqui em cima da mesa porque é uma comida de barata barata morta pessoal então vocês já entenderam que aqui é uma senha do puzzle das chaves que é um dos mais difíceis desse episódio junto com o outro sai aqui agora saiu tem cuidado com a escuridão não vir te matar a gente sai aqui também fica aqui ó posso entrar aqui então entrou entrou o que que a gente faz a gente vai ter que olhar porta por porta porque aqui vai ter o puzzle mais chato do mundo que é o da litragem que é só no final que você vai fazer tá pessoal a gente vê que o cara tava pissurado pelo tabuleiro hoje tabuleiro hoje tabuleiro que as pessoas se comunicam com os mortos aqui ou seja já tava meio loucaço vem pra cá aqui a gente pega ó outra fita de gravação é só pra pegar as gravações tá pessoal mais nada de útil que nesse quarto ainda mais um primeiro poxa escuridão apareceu que legal tem que se esconder vamos ver vamos ver se ele resiste tá vendo como melhorou o uso do empate com o cardíaco agora ele brilha pra você apertar e sentir isso bem que eles melhoraram isso nem que aspecto né o 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